Eu vejo a inovação como um resultado da necessidade. Como dois irmãos de bicicleta, uma gaiola de passarinho, um colapso nervoso e teclas de piano levaram a isso. Uma das coisas principais quando se fala de inovação é coragem. Graças aos pioneiros, cujos momentos inesperados de criatividade transformaram um desastre em inspiração e o simples em extraordinário, podemos voar, nos conectar em segundos, escavar alturas. Tanto inventores como escritores devem ter uma coisa fundamental, que é a alma de criança. Como inventamos o mundo. Estreia sexta, 9 de novembro, às 9h45, só me descrevei.